Jesus é o centro de tudo o que há Jesus é o centro de tudo o que há O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus 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 é o centro de tudo o que há Ele é, Jesus é o centro de tudo o que há O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus Jesus, nada mais importa Nada se compara a Ti Jesus, Tu és o centro E tudo aponta para Ti Jesus Jesus é o centro de tudo o meu ser Que seja assim Jesus é o centro de tudo o meu ser Meu início, meio e fim Que eu viva sempre para Ti Meu Jesus Jesus Jesus, nada mais importa Nada mais Nada se compara a Ti Jesus Jesus Tu és o centro E tudo aponta para Ti Jesus Que em meu coração Cristo Cristo seja o centro E todo o meu ser Mostre quem Tu és E em meu coração Cristo seja o centro E todo o meu ser Mostre quem Tu és Jesus Jesus É o centro de Sua igreja Jesus É o centro de Sua igreja Onde Ele virá Como igreja eu vou Me encontrar com Jesus 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 Mara mata vem Jesus 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 Que em meu coração Que em meu coração Cristo seja o centro E todo o meu ser Mostre quem Tu és Que em meu coração Ele 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 Obrigado.